E aí galera, aqui é o Hiro, domo Hiro desu E aí galera, aqui é o Hiro, domo Hiro desu Cara, eu tô cansado, muito cansado Acho que não sei quantas horas que eu tô acordado E eu trouxe esse desafio aqui porque ele é bem azedo Então eu acho que eu vou acordar com esse desafio, pelo amor de Deus Tô morrendo de sono Olha a minha voz como é que tá Eu espero acordar, não sei Eu acho que é tudo mentira da galera Na moral, esse desafio foi, uma vez eu fiz um vídeo falando Mandei desafio pra mim, coloca nos comentários E uma pessoa colocou, ó, experimenta essa balinha, ó Uma balinha muito azeda que um monte de gente já experimentou E fez cara feia Então, eu vi os vídeos da galera, falei Pô, essa aqui não deve ser tão azeda assim E lixei E tipo, por acaso, uma loja aqui perto de casa tava vendendo Eu falei, vou comprar E vou gravar pra galera e mostrar que não é azedo nada não A galera fica fazendo overreact Tipo, eles ficam falando, não acha que é azedo Fica fazendo cara feia Porque é tudo mentira Eles querem visualização, entendeu? Porque a galera gosta de ver a galera se fuder Então eles vão lá e ficar fazendo careta Eu vou mostrar pra vocês que não é tão azedo assim Ok? É até, vai ser um vídeo sem graça Vocês vão ver Bem, a balinha é essa aqui Tá Chibi Super Candy Sabor tem de limão Coca-Cola Coca-Cola de cola E de soda Tá Tem três sabores É... Falaram que é azeda Pra mim não é azeda O preço eu não lembro quanto que foi Já joguei fora O que eu fazia Como é que é dentro aqui Vou mostrar pra vocês Nossa, é pequenininha a balinha Olha Pequenininha Olha um monte, amor Eu vou pegar o de limão Já vou começar com Mais azedo, talvez Nossa, eu vou limpar a briga Você acha que uma balinha dessa pequenininha É tão azeda assim? Para, amor Eu já chupei uma balinha Que era uma... Ah, igualzinho Eu já chupei esse pá Que em volta é um pozinho Branco E depois dentro Tem a balinha Tá Até daqui mais Eu vou mostrar pra vocês Se não é azeda É um azedinho Ah, parou mesmo Ó Bom Já acabou Já acabou o pozinho branco Que aí em volta Que é o azedinho Já tá na bala de limão Eu vou mastigar Pra ver se tem alguma coisa dentro da bala Porque é a primeira vez que eu tô experimentando Ó, já tá docinho Não tem nada dentro É uma bala normal Meu Galera Faz muita careta pra nada Eu já fiz um vídeo Mostrando pra vocês O assabe não é tudo aquilo Comi uma colher cheia disso Tá aí nos meus vídeos É só procurar Pô, para meu Não, não Esse vídeo é sem graça É pra mostrar pra galera Que isso aqui não tem nada de É azedo Ó, vou pegar de Coca-Cola agora De Coca-Cola Ó O pozinho branco E a balinha de cola dentro Tá daqui mais Ó, o pozinho tá acabando É um azedinho Cara, quando eu era criança Eu pegava limão Limão verde Coca-Sal Meu Meu Muito bom Isso aqui não é nada Meu irmão É sacanagem Isso não é desafio Que vocês dão pra Pessoas Cara Na moral Isso aí Ó, agora eu vou pegar de história Ó, já acabou Já tá docinho Já tá com gosto de cola Aqui De história Tá daqui mais Ó, tem um branco Tá acabando o pó Gosto de sal Põe mais sem graça Pra você falar Ah não, meu Porque você tá exprimendo Só uma de uma vez Você não tá sentindo o gosto Vou pegar três agora Três Ó, três Três Um de cada sabor Tá Vamos aqui De soda Meu dedo tá sujo Porque eu tava num evento aqui Brincando com meu filho A gente tava desenhando Limão Coca-Cola Ó Bonito Isso aí Que é daqui mais Hum Azedinho gotoso Pózinho ficou na mão Hum Com três Fica melhor Fica mais um pouquinho Azedo Sabe Hum Já acabou Já tá doce Já dentro da boca Hum É isso aí É um vídeo Pra mostrar pra vocês Que isso não é desafio Que se faz Eu não sei Porque tem gente Que gravou Fazendo careta disso Para, meu Para Na moral É feio Eu vejo Na TV japonês Eu vejo os comediantes Meu Fazendo Nossa Tá calor Nossa Tá frio Nossa Tá gelado É tudo overreact É pra galera Se treter E dar risada Só que na verdade É tudo mentira Explicado Comprovado Essa bala Não é tão assim Não é tão azeda Azedinha Tá É azedinha Não é azedo Nossa Vou fazer careta Vou chorar aqui Não Não tem essa E eu Desvendei pra vocês Mostrei pra vocês E desafio cumprido De quem pediu Beleza É isso aí O vídeo Fica por aqui Bom Acho que a galera Não gostou muito Porque eu falei a verdade Tá doce Tá gostoso Mas deixa o gostei Pra mostrar pra galera Que isso aí É tudo mentira É tudo lá Daí na galera Que fica fazendo careta Despreendendo essa bala Compartilha Pra mostrar pros seus amigos Pra Fala Olha lá Aquele youtuber lá Fez um vídeo Chupando uma balinha Móvela Mas na verdade Já não é nada Compartilha aí Mostra aí pra galera Se você não for Se inscreve no canal Se inscreva no canal Também Isso aí ajuda muito Beleza Tá tendo Uma promoção aí Que você ganhar doces Daqui do Japão Se quiser que eu mande Essa bola Eu mando Mas você vai se decepcionar Porque não tem nada De as vezes Beleza Então é isso aí Muito obrigado E falou O que é isso aí E 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 aí